Fala galera, aqui é o Giancarlo e no vídeo de hoje mano, na véspera de Natal mano, eu estou trazendo uma lista, como é bem comum nessa época do ano, lista de melhores Stop Mojons de Dragon Ball de 2019. Da mesma forma que na TV tem aquelas retrospectivas, aqui no canal vai ter o que? Retrospectiva dos melhores que foi lançado esse ano mano. Então ó, já deixa o like, se inscreve no canal caso você esteja aqui pela primeira vez, deixa aí nos comentários a sua lista dos melhores Stop Mojons de Dragon Ball em 2019, e é isso, minhas redes sociais estão aí na descrição, agora sim, bora pro vídeo. E já começando em quinto lugar, Dragon Ball Z Stop Motion Goku vs Vegeta do canal Counter 656. Counter 656, o melhor canal de Stop Motion que existe, lançou esse Goku vs Vegeta, que acontece quando o Vegeta chega a terra e o Goku já está lá pronto para tretar com o Vegeta. O Goku e o Vegeta caem na porrada, e no final, nenhum dos dois sai vencedor. Os dois caem no chão, e o Vegeta vai embora. Não sei, tá onde? O Goku e o Vegeta vai embora. O Goku e o Vegeta vai embora. É uma luta de fusão. De Vegeta e Goku, fundido, virou o Vegeta. E Cell e Frieza, que fundido, virou o Golden Celsa. Sim, o Frieza transformou em Frieza dourado, e aí, juntou com o Cell, virou o Golden Celsa. É uma luta muito interessante, algo assim, que seria muito louco de acontecer. E no final, o Vegeta não consegue derrotar Cell. Com o Kamehameha com o Kaioken, não, com o Final Kamehameha com o Kaioken, o Celsa ainda fica vivo. E esse vídeo ainda terá uma continuação, que a gente ainda está no aguarda. E esse vídeo ainda está no chão. Em terceiro lugar, Dragon Ball Z Stop In Motion, Revenge of Cell Jr. Nima Mation. Nesse vídeo, o vilão é o Cell Jr. Olha como o Cell está aparecendo bastante. O vilão do vídeo, então, é o Cell Jr., que derrota todos os guerreiros E, com exceção do Goku. O Goku aparece lá por último, e cai na porrada com o Cell Jr. Uma luta bem interessante, só que o Cell Jr. acaba se sobrepondo. Só que, Kuririn, acaba participando da luta só para morrer e ativar uma fúria no Goku. Que nada adianta, porque Cell Jr. ainda consegue derrotar o Goku. Porém, mesmo efeito que o instinto superior, o Goku atinge o Super Saiyajin Deus. E acaba derrotando o Cell Jr. sem nenhuma dificuldade. E aí? E aí? E agora em segundo lugar, Dragon Ball Z Maximum Cell Episódio 2 do canal Vincent B. Nesse vídeo, de continuação do episódio 1, é claro, o Cell absorveu os poderes do Broly. Sim, ele arrumou um jeito muito louco no episódio 1 de absorver os poderes do Broly. E nesse episódio 2, mostra o quão poderoso ele ficou, derrotando Vegeta, Trunks, Gohan e Goku sem nenhuma dificuldade. Goku e Gohan tentam no final ali com o Super Saiyan 3 e o Gohan com a forma mística derrotar o Cell, mas não dá. Porque aconteceu uma junção de poderes do Broly e do Cell. Ele derrota os dois e a gente aguarda o próximo episódio que vai ser lançado em 2020. É mais de 2020, é semana que vem. Então tá pertinho, mano. Son Gohan, Kisama no Kougeki na do, 私にとってはカニ刺されたようなものさ. 私にとってはカニ刺されたようなものさ. Sonig! Haha,��요. Ah, ilsinging! Ritronom Kou... John E agora, em primeiro lugar, Xalá Red Xalá Stop Motion do canal Counter 656. Nesse vídeo, ocorre uma adaptação em stop motion da clássica abertura de Dragon Ball Z, Xalá Red Xalá. Uma versão que ficou em extrema qualidade, é claro, vindo de Counter 656, que adapta exatamente, fielmente, cada trecho de Xalá Red Xalá. E não fica atrás em quesito nenhum de qualidade. Por ser uma adaptação tão fiel e de alta qualidade, com certeza devia estar aqui, em primeiro lugar, nessa minha lista. Bom, então é isso, galera. Espero que tenha gostado desse vídeo. Deixe aí nos comentários a sua lista, que eu vou estar vendo, eu quero ver. Minhas redes sociais estão aí na descrição. Me siga lá, caso o YouTube explota algum dia. E é isso. Deixe o like, se inscreve no canal, caso esteja aqui pela primeira vez. Um Feliz Natal a todos vocês. E até a próxima, galera. Falou! E até a próxima, galera. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima. Legenda Adriana Zanotto